E o Brasil está a 100 dias dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas nem tudo é festa. De acordo com a Justiça do Trabalho do Rio, pelo menos 11 trabalhadores morreram nas obras da Olimpíada desde 2013. O pior é que as mortes ocorreram por falta de planejamento e segurança nos canteiros de obras. A reportagem é de Ana Ribeiro. Museu do Amanhã, Parque Olímpico e Museu da Imagem e do Som são algumas das imponentes construções que representam o legado das Olimpíadas. Mas também escondem tragédias. A queda da ciclovia, que deixou dois mortos, foi apenas um dos acidentes registrados. Com menos repercussão, mas tão grave quanto são os acidentes envolvendo trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro de 2013 e março de 2016, 11 operários morreram em obras olímpicas. As mortes aconteceram na construção de estradas, vias expressas e na linha 4 do metrô. Os números têm levado à intensificação da prevenção a acidentes de trabalho relacionados a grandes eventos. Uma atividade que envolve fiscalização e conscientização. Foram acima de 200 ações fiscais que têm sido feitas nesses consórcios. É acima de 50 mil trabalhadores diretos que são fiscalizados por nós. E os eventos, os testes estão sendo monitorados, o próprio evento também. Estão correndo diversas reuniões com o planejamento dessas ações. Muitas, na verdade, não são empresas de construção civil, mas estão desenvolvendo um trabalho como se tal fosse. Então tem uma norma específica que elas, na verdade, deveriam observar. E, na verdade, a gente tem identificado que elas não estão observando. É desenvolver um trabalho de conscientização e necessidade de observância dessas normas como forma de evitar qualquer tipo de acidente. A construção civil ainda é o setor que mais preocupa. Queda de altura, escavação irregular, risco de choque elétrico e máquinas, né? Máquinas de pequeno ou grande porte. Questões relacionadas à eletricidade, que fora dos parâmetros que a norma exige. Questões relacionadas à ausência de utilização dos equipamentos de proteção individual. Mas, mais do que isso, muitas vezes, a falta de uma articulação das equipes de saúde e segurança do trabalho de cada empresa que atuam dentro do canteiro de obras. Um dos principais fatores de risco à saúde do trabalhador no contexto das Olimpíadas é o atraso nas obras. A falta de planejamento na construção civil sempre afunila para uma corrida no cronograma. E, realmente, isso é um fator de estresse que leva a um acidente. E a gente tem como missão a garantia do trabalho decente para essa nação, né? Para essa nação de pessoas que realmente estão construindo esse evento tão importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí